Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês aí, trazendo grandes promoções para quem pôde e aguentou esperar aí, pneu Pirelli City Demon, medida 130-90-15, pneu traseiro original para a Green Sport 150 com 99% de aproveitamento. Gente, é pneu novo, 99% de aproveitamento, pode ver aqui os sulcos de borracha estão bem grandes, possui os cabelinhos laterais, pneu não sofreu desgaste, pneu novo, praticamente 0km, 99% de aproveitamento por apenas R$ 250,00. Então para quem estava buscando um pneu traseiro original, tá gente, aí ó, pneu, ó, marcado, City Demon, tá, 130-90-15 da Pirelli. Gente, aqui, observe o pneu de lado, ó, olha o tanto de borracha que esse pneu tem, o pneu não rodou, a pessoa comprou, colocou na moto e foi retirado. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 8648-598. Convidamos vocês também para participar do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Autopestas, tá, esse vídeo vai ser postado no YouTube aí, e no YouTube vai ter o link de inserção para o grupo. Quem gostou, compartilhe, deixe seu like, indique os amigos aí, boa oportunidade de adquirir um pneu traseiro, praticamente em novo, original para a Green Sport 150, 99% de aproveitamento por apenas R$ 250,00 no Guarani Autopestas.